Se já há data definida para a sabatina do doutor André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Me parece que há um dever a ser cumprido pelo Senado Federal, especialmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Quais são as razões republicanas para que se tenha o maior retardo da história na realização da sabatina do indicado? E faço questão de relembrar que a indicação de nomes para o Supremo é a atribuição do Presidente da República. A atribuição do Senado é sabatinar esse nome e garantir que ele tenha os requisitos constitucionais para a ocupação do cargo. Não cabe ao Senado interferir na indicação, não cabe ao Senado negociar nomes para indicação. Então peço, porque não consigo visualizá-los, quais são os elementos que fazem que, V. Exª, no honroso cargo de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, se negue a fazer o agendamento de uma sabatina simples de uma autoridade indicada.